Olha, a galera está aqui preparando o navio do Recreio, hoje vai ser o Acosto Pretinho, primeira vez no Recreio, me manda galera, tá daqui um pouquinho aqui, mostra aqui como é que faz aqui a produção, rapaziada, fazendo aquele pó legal, daqui a pouco não tem ninguém aqui sem estar o pretinho, né? Pilando aqui o carvão e daqui ó, fica isso aqui ó, tá vendo como é que vai ficar? Daqui a pouco, portanto, eu volto aqui, daqui a pouco rapaziada, vamos partir aí das duas da tarde, galera que pode chegar no Recreio porque vai ser o bicho, né? Daqui a pouco, portanto, vai sair aqui da fazenda do Fabreno, vai até aqui o barracão do Recreio, aqui no Rubi, ali no Charlie, vai ser o clima, daqui a pouquinho não tem ninguém mais branco aqui ó, esse é o primeiro momento da produção aí, do material, a gente fazer essa onda legal aqui na Vila do Recreio, viu? Toma aqui na Vila do Recreio, se preparando, daqui a pouquinho tem o pretinho na avenida, aqui na Vila do Recreio, rapaz! Olha, nós estamos aqui na Colônia Magalhães Barata, especialmente aqui na Vila do Recreio, né? Essa paisagem bacana, nas fazendas, os sítios e nós estamos no mês de fevereiro, que é o mês do carnaval, né? E nada mais que nada menos, a gente prestigiar aqui na Vila do Recreio, a presença aqui do próprio Os Pretinho, rapaz! Aqui, rapaziada, vou colocar a Natalinha, que Natalinha tá me ajudando aqui na Vila do Recreio. E nada mais que nada menos, a gente faz isso. E nada mais que nada menos, a gente faz isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Fecha bonita, fecha animada Todo mundo aqui, curtindo aqui Vamos lá, pôs pretinho Aqui é da Rio do Recreio, rapaz Aqui não tem racismo Não é por aí Eu sou pretinho É tradição A galera consagrou O pai não se apaixonou Pela nossa rua Eu sou pretinho Tem aqui um som Eu sou pretinho As pessoas nas suas casas Também se movimentando Animação total Vila do Recreio Recebendo o bloco Os Pretinhos É o carnaval Pra vocês aqui Na Amazônia No Pará Em Baião Brasil Levando aqui Vou chamar o bloco Os Pretinhos pra vocês aqui Imagina a gente chegando São as comunidades rurais São as fazendas São a agricultura familiar Chegando Chegando aqui Mais gente Pra prestigiar e curtir O bloco Os Pretinhos Aqui na Colônia Garibarata Especialmente aqui Na Vila de Recreio Eu Aniba Um dos moradores mais antigos Já conversamos com ele Agora há pouco E a festa é bonita Festa é bonita Festa é bonita Quem chega Quem chega aqui É pitado Esse é o carnaval Natural Carnaval da família Carnaval da animação Moçada que gosta Duma caipinha Como é que é? Como é que é? O nosso bloco crescendo Bloco Os Pretinhos Aqui na Colônia Margarida e Barata Na Vila de Recreio Aqui não tem abadá Aqui não tem riqueza Mas o carnaval Não é riqueza O carnaval é felicidade O carnaval é família E o carnaval é alegria Sem gastar milhões E milhões de viagens Milhões e milhões E abadá Não Aqui olha só Aqui é alegria Aqui é a nossa colônia na grande barata, via do recreio, fazendo carnaval da silvicidade, mas olha só que animação, em plena Amazônia, via do recreio, bará, baião, fazendo carnaval da alegria, carnaval da animação, carnaval da felicidade, esse já tomou mais duas já, mais gente chegando, quando a gente chega, a gente pinta, esse carnaval da animação, carnaval da alegria, aqui na Vila do Recreio, até cachorro está com a gente aqui, esse é preto o cachorro, não tem nem pintar mais esse, é Vila do Recreio, aqui na colônia Magalho de Barata, colônia agrícola, a maior colônia da nossa região, aqui no município de Baião, baixo Tocantins, e a gente trazendo carnaval para vocês aqui, rapaz, coisa linda, coisa gostosa, viu, esse carnaval animado, carnaval, carnaval, merece o seu apoio, a gente trazendo carnaval, o dinheiro, cada bolso, que tá gostoso, que tá gostoso, às vezes, desde que o famoso te fiz, né, chcia瞧, com o outro общем do mano, a gente trazendo carnaval da alegria, senão queria ver, beleza é o tempo de alertar, excelente, senão queria ver, E aí Sem compensação, não ganha pra comer, só ganha caro na mão Sem compensação, não ganha pra comer, só ganha caro na mão Sem compensação, não ganha pra comer, só ganha caro na mão Sem compensação, não ganha pra comer, só ganha caro na mão Sem compensação, não ganha pra comer, só ganha caro na mão Sem compensação, não ganha pra comer, só ganha caro na mão Sem compensação, não ganha caro na mão Compartilhe, compartilhe, porque o carnaval é isso, carnaval não é luxo, carnaval é alegria, carnaval é emoção A gente não pode deixar de fazer essa cobertura especial Portanto é nós aqui da Web Rádio, Bahia em Foco, fazemos a cobertura especial do carnaval 2003 E a gente veio aqui na Vila do Recreio pra fazer Os Pretinho, 3 anos, 3 anos, 3 anos né Aqui não tem luxo, aqui não tem amadá, aqui não tem alegria, felicidade e satisfação né A gente tá junto com vocês curtindo esse carnaval do povão A Amazônia tem disso A gente agradece que você ficou comigo O importante é mais uma do Enilson Donato Especialmente para o Web Rádio, Bahia em Foco Esse é o nosso cachorro de companhia Esse é o nosso querido Antônio O Zaniel O famoso Curupira Aí tá, você conhece né Olha, olha, olha Infelizmente eu ia trazer um pouco do Pretinho aqui no Recreio Que é uma das minhas tradições Mas eu cheguei a tempo de comemorar né Eu estou aqui, olha Parabéns pra nós e parabéns pra todos né É que estamos aqui numa boa, praticamente parentes E três anos de sucesso né Três anos de sucesso, três anos de tradição Não, parece que é tudo antes de tradição De outro ano que nós começamos a nos destartar Sob o acontecimento E, fala uma coisa pra si Para o ano vai ser melhor Tomara que a sua parte lá de comunicação ainda mais Banda Jussilva vim pra cá, quem sabe né A Jussilva, quem sabe né Pois é Quem sabe é Nilson Lornat O primo nosso Nossa gente Que prepara para onde vai ser Para as mais avançadas Muito bem Eu te amo Falei com Curupira, rapaz Cara famoso no Recreio Falei com Curupira Fechando o Caravão do Cana Sucesso pra cá E agora galera Sabe o que aconteceu? A galera vai pro Garapé Lembra? Pintou todo mundo E a gente vai chegar agora Aqui no Garapé Onde o pessoal vai tirar A tinta né Onde vai tirar a tinta De todos os brincantes Que vieram pra cá Vão tirar agora Vão tomar o banho no Garapé Pra tirar agora Vão lá com vocês no Garapé Vão lá filmar Vão lá, vão lá Chega, chega, chega Chega comigo aqui Que eles vão fazer agora O banho Do Garapé Aqui na Vila do Recreio O bloco tá aqui Tá aqui no Bar do Rubem A gente vai chegar agora aqui No Garapé Onde eles vão tirar Todo o pretinho É isso Porque é o seguinte Essa pintura Ela é feita de cavão Cavão natural né Juntamente com água Então aqui o Bar do Rubem Ali E a moçada chegando aqui Portanto agora No Garapé Pra tirar a tinta É rápido Um banho Rapidinho aqui O pretinho que tava No bloco Volta o mão banho Né E a gente vai finalizar Aqui No Garapé Lindo, maravilhoso Aqui da Vila De Recreio Doze quilômetros Aqui da cidade de Baião E virou tradição Né Aqui ó Portanto aqui o Garapé Agora eles vão tomar um banho Pra tirar A tinta Né Pra tirar a tinta Agora aí Né Tomar banho agora Pra tirar a tinta Né Bora lá Bora mergulhar aí Pra tirar essa tinta preta Aí Vamos lá Quem mergulha logo aí Olha aí Como é a alegria aqui Agora vão tirar a tinta preta Do corpo Todo mundo agora Vai tirar a tinta preta Tomar o banho Saiu Rápido Né Tá aqui Portanto minha gente A gente agradece Você ficou com a gente aqui Nesse momento Finalizando aqui Na Vila do Recreio Né Onde todo mundo Tá tirando agora Tomando aquele banho De garapé gostoso Pra tirar O pretinho Do corpo Né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tomar o banho Vai Portanto minha gente Obrigado você que acompanhou nós Nesse momento Obrigado aí Curtindo aqui portanto A nossa transmissão Aqui ao vivo Diretamente aqui Dessa natureza Vila do Recreio O Moçado tá tirando agora A tinta aqui bacana Tá Valeu A gente volta Com outras informações Anilson Donato Web Rádio Ao vivo Da Vila do Recreio Fazendo cobertura Do bloco Os Pretinho Valeu moçada